Bom, Mario, aqui estamos, na minha área de treinamento da minha casa. Uau, que lugar grande! Acho que nós vamos treinar bem aqui. Verdade! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá, quem vai treinar primeiro aqui, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eita! Opa Nossa Espera aí Parece que O Pascoal é muito forte Bom, quem vai treinar agora? Bom... Quem vai treinar agora? Oh Crash, você sabe lutar? Tá bom, quem vai treinar agora? Eu vou treinar Com o meu irmão Vamos lá, Luigi Mostre o seu poder pra mim Mostre o seu poder pra mim Ok, irmão Quer dizer Irmãozão Mamma mia Oh, mamma mia Você é muito forte, Luigi É, eu sou sim, Mario Acho que você desviou Vamos lá, Luigi Quer encarar isso aqui? Esse golpe? Vamos ver então Peraí Ah, já sei O que? O que? Uau, Mario Você Superou, hein? Ah Sim, Luigi Acho que eu posso me superar algum dia Minha pança, velho Mas enfim Tá bom, quem vai agora? Continua Continua Tchau Tchau Tchau